Hoje, vamos mergulhar nas páginas do impactante Caderno Proibido, uma obra que causou um pequeno furor e é reconhecida como uma das referências para a obra de Helena Ferrante. Publicado em 1952 pela escritora ítalo-cubana Alba de Céspedes, este livro nos leva a uma viagem emocional através das anotações de uma mulher sobre a sua vida. Caderno Proibido se passa na Itália do pós-guerra, na década de 1950. Acompanhamos a vida de Valeria, uma mulher de 42 anos que vive a vida esperada dela e de todas as outras mulheres de sua época. Ela cuida do marido e dos filhos, já adultos, arruma a casa, prepara a comida para todos um. Mas tudo começa a mudar quando algo acontece na sua vida, ela compra um caderno. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Este caderno se torna um espaço de liberdade para Valeria, onde ela pode elaborar melhor seus sentimentos e deixar que algumas verdades venham até ela. É uma obra que dialoga com a psicanálise, uma vez que Valeria só começa a se entender ou a se desconhecer, como ela diz, em certo momento, à medida em que transforma seu inconsciente em linguagem. A riqueza da escrita de Alba de Céspedes se dá sobretudo pela lucidez e pela franqueza com que ela desenvolve os pensamentos de Valeria. Ela é uma personagem complexa, repleta de nuances, que se vê envolta pelo reconhecimento de seus desejos, ao mesmo tempo que é impassível quanto à possibilidade da filha de fazer o mesmo. Caderno Proibido é uma obra que legítima a escrita como espaço de liberdade para as mulheres. É um livro sobre uma mulher, escrito por uma mulher, que deveria ser lido por todos, homens inclusive. Caderno Proibido é uma obra poderosa que explora a jornada de autodescoberta de uma mulher. É uma leitura que nos faz refletir sobre a condição feminina, a liberdade e a busca por autoconhecimento. Recomendo fortemente a leitura deste livro para todos que apreciam uma narrativa profunda e emocionante. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, até a próxima!